Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória, é noite de bênçãos, é noite de milagres na presença de Deus. Reúna a sua família agora, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. O Senhor vai falar o mais profundo da sua alma, prepare para vencer desafios e para obter vitórias. Deus vai realizar os teus sonhos, mas é importante se entregar a Ele em espírito e em verdade, obedecer a sua palavra, seus mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças e as suas leis. Seja fiel a Deus em tudo, seja fiel a Deus no pouco e no muito Ele te colocará. Eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar com você nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus na sua vida em todas as áreas e sentidos será de grandes vitórias. E nos ajude a chegar à meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e as convidando a se inscrever em nosso canal. Assim você estará sendo fonte de bênçãos nas mãos de Deus, para que centenas e milhares de outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos 30, versos de número 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, nós servimos um Deus que Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe o que diariamente nós enfrentamos. Ele conhece as nossas dores, sabe das nossas limitações, conhece a causa de cada um de nós. Todos os detalhes Ele sabe. Teus questionamentos. Aquilo que você tanto tem clamado a Deus. Os momentos de aflições, de angústia, de dor, de agonia. Quantas vezes você entrou em desespero sem saber o que fazer? Sem saber para onde ir. A espera de um milagre, a espera de um um ombro amigo de uma mão estendida e não encontrou para si. Quantas vezes a tristeza bateu a porta do seu coração e você se sentiu sozinha, sozinho, no meio da batalha, a ponto de pensar em desistir de tudo por não suportar as dores da provação. Tantas noites vendo o dia amanhecer sem ter o sono para dormir, sem conseguir descansar. Porque as lutas têm sido tão grandes que você não tem forças para prosseguir na caminhada da fé. Às vezes, chora, clama e não entende e não consegue compreender por que está sofrendo tanto. Porque as lutas a cada dia têm só aumentado, portas têm se fechado, pessoas que você tanto contava viram as costas para você no momento que você mais precisou. Você procurou, de todas as maneiras, resolver a situação do seu jeito, mas não teve êxito, não conseguiu solucionar. Eu quero lhe dizer que esta palavra é para você. O Senhor reservou esta noite para falar o teu coração. E o que Ele quer falar com você nesta noite? Quem sabe você está dizendo, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso ouvir a tua voz através desta palavra. O Senhor reservou esta noite para lhe dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Chega de sofrimento. É momento de você se entregar a Deus por completo. Entrega o teu coração, a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. É momento de você servir a Deus e dar o seu melhor para Ele. Se entregar a Ele por completo e dizer, Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Deixa Deus usar você. Deixa Deus te renovar, te fortalecer, te alegrar nesta noite. Chega de fugir do chamado de Deus. Chega de tentar se esconder da responsabilidade. É com você mesmo que o Senhor está falando. Você tem tentado fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus está te chamando para uma grande obra. E você tem tentado se afastar do propósito de Deus. O Senhor está dizendo, vem depressa, meu filho. Vem depressa, minha filha. Este choro durou uma noite inteira, mas a alegria está vindo pela manhã. Deus vai alegrar o teu coração. Mas Ele está dizendo, tornai-vos para mim. E eu, Senhor, tornarei para vós. Quando me buscar de todo o coração. O Senhor está dizendo que vai entrar com providência na sua vida. Ele vai lhe abençoar. Mas Ele não quer apenas te abençoar. Mas Ele quer fazer de você uma bênção nas mãos do Senhor. Deixa ser usado por Deus. E Ele há de conceder coisas extraordinárias através da sua vida para lhe abençoar. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Deus da Bíblia. Aqui estamos diante da tua presença nesta noite. Vidas que clamam, que buscam tua presença. Eu entecedo por aqueles que estão nos leitos de hospitais. Lutando pela vida. À espera de um milagre. Socorre, ó Deus, com teu poder. Vai curando os enfermos. Senhor, usa, ó Deus, a equipe médica. Os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os auxiliares. Todos que trabalham na área da saúde. Usa eles como instrumentos, ferramenta nas tuas mãos. Que eles venham tratar das vidas com amor, com carinho, dedicação e empenho. Ó Deus Todo-Poderoso. Visita os presídios neste momento, ó Deus. Liberta aqueles homens que estão cativos. Não somente atrás das grades, grades materiais. Mas acorrentados atrás das grades espirituais da vida. Homens escravizados pelo crime, pelas drogas, pelos vícios. Mas o Senhor é Deus que transforma e liberta. Muda a história deles. Faz deles, ó Pai, novas criaturas da tua presença. Pregadores do teu evangelho. Pastores, levitas, adoradores, missionários. Homens e mulheres de Deus transformados na tua presença. Arranca eles de lá. E traz pra fora, para ser instrumento nas tuas mãos. Para ganhar outras vidas para o teu reino. Abençoe esta mãe que clama, que intercede pelos filhos, pelas filhas. Eu abençoo os cônjugues, todos os casamentos agora. Eu abençoo as famílias. E repreendo todo o levanto do inimigo contra os lares. Contra as famílias. Eu abençoo todos esses pedidos de oração agora. E declaro a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória.